Tá querendo comprar os melhores jogos para os videogames mais modernos pelo menor preço? No vídeo de hoje você vai poder ir na minha loja de jogos no jogo GameStar Simulator. Não, não, pera aí, o que tá acontecendo aqui? Se você acompanha esse canal, você já sabe muito bem que eu já joguei tudo quanto é tipo de simulador de loja. Então eu tô acostumado, toda vez que tem uma loja nova, ela tá repleta de lixo, que eu preciso limpar antes de começar a decorar a minha loja. Mas uma âncora? É sério isso? Uma âncora? Como diabos uma âncora enferrujada veio parar no meio de uma loja de venda de jogos? Ô Titanic, vem buscar a astralha que você deixou na minha loja, por favor. Tá, mas como vocês podem ver, ainda assim a minha loja tá abarrotada de lixo. Então vamos pegar a nossa vassoura, focar em limpar os lixos menores e tentar não pensar no fato que tem uma âncora gigante no meio da minha loja de jogos. Pronto. Todas as sujeiras pequenas já foram varridas. Pra sujeiras maiores como um saco de lixo e um ar condicionado, é só eu pressionar o botão E que eu automaticamente limpo a sujeira. Essa cadeira, a mesma coisa. Essa pingaiada do caramba, também é a mesma coisa. Pelo tanto de cachaça, algum mendigo andou fazendo a festa na minha loja, hein? Como vocês podem ver, eu praticamente limpei todo o lixo da nossa loja. Agora só tá faltando... Como isso veio parar aqui? Você tá querendo me dizer que basta eu pressionar uma tecla que eu vou remover uma âncora de navio do meio da minha loja? Não, isso não é possível. Espera aí que eu preciso fazer uma pequena pesquisadinha. Quanto pesa um diacho de âncora? A âncora rocna tem um peso de até 530 quilos. Então essa âncora provavelmente tem meia tonelada e pra eu limpar ela da minha loja eu vou simplesmente... Não, 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 não. Bom... Pelo menos a gente não tem uma âncora mais. Mas agora que a nossa loja tá devidamente limpa, tá na hora da gente começar a mobiliar ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na nossa bancada... E entrar no meu computador quadradão que parece que veio do Minecraft... A primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui na personalização da loja... E dar o nome decente pra nossa loja de games... Camelô do Jeg 3x10. Fala meu consagrado! Aqui é 3 jogos de PS2 apenas por dezão, firmeza? Nossa, temos GTA Rio de Janeiro... E o fundo do meu outdoor eu vou tacar logo um vermelhão. Porque eu sou hardcore! Ae, agora sim, galera. Camelô do Jegão 3x10. Podemos finalmente abrir a nossa loja... Bom, na verdade não dá pra abrir porcaria nenhuma porque a gente não tem nada aqui dentro. E só agora que eu percebi que eu levei o dia inteiro pra limpar a minha loja... O dia já tá praticamente acabando. Mas pelo menos o ponto só é bonito. Pra gente comprar os jogos pra nossa loja de jogos... A gente tem que ir numa tal de loja de jogos do Adam. E pra gente fazer isso, a gente vai no meu carro... É sério que esse é o meu carro? Olha pro lamassal que tá esparramado pela lataria inteira. O coitado deve tá implorando por um balde d'água. Tudo bem? Vamos entrar no nosso carro. Quem sabe como é que eu faço pra dirigir o meu carro? Ae, galera. Agora sim. Estamos dirigindo a nossa lataria velha e enferrujada. Parece que esse carro tem uma barra de combustível... E até mesmo uma barra de dano. Eu odeio jogo realista demais. O que será que acontece se eu sair da estrada e jogar o meu carro na água? Tá respondido. Mano, a minha caminhonete tá flutuando no meio do ar, velho. Como assim? Tem uma barreira invisível que não me deixa cair na água. A barreira é invisível, mas a desgreta de dano o meu carro tomou, né? Dá pra gente dar ré da barreira invisível? Ok, isso foi completamente bizonho. Mas vamos dirigir então o nosso carro. Dessa vez na moralzinha. Tentar não arrebentar ele inteiro. E tá bem aqui na frente, rapaziada. Adam Game Shop. Parece que essa aqui é uma outra loja de jogos. Então eu vou comprar jogos numa loja de jogos pra vender os jogos na minha loja de jogos? Tá bom então, né? Ô tiozinho, o que você tem de bom pra vender? Provavelmente um gilete. Você não tem, senão você tinha raspado essa sua monocelha ridícula. Com o Adam, a gente pode comprar jogos de quebra-cabeça, de construção e de plataforma. Além de poder comprar as prateleiras pra gente poder estocar os nossos jogos. Então no momento eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho apenas 350 reais, eu vou comprar uma prateleira só. Eu vou comprar 10 jogos de quebra-cabeça. 10 jogos de construção. 10 jogos de plataforma. Aê, ó. As caixas com meus game tutti, fi. Aí agora eu pego as caixas e levo pra carroceria do meu carro. Ô, lataria barrenta. Leva de volta pra minha loja agora. Dá ré sem bater, gente. Sem bater. Vai acarraiada na rua também, que pelo amor de Deus. Chegamos na nossa loja, rapaziada. Pô, mas eu tive a perspicácia de estacionar o meu carro bem na frente da porta da loja. Os clientes vão entrar como animal. Começar pegando a caixa da prateleira. Como é a nossa primeira prateleira, já pensando na organização futura da loja, vou botar ela bem no cantinho aqui. Agora eu vou pegar a primeira caixa de jogos. Aí você pensa. É só pegar a caixa e começar a distribuir os jogos na prateleira. Na verdade, não. Eu preciso vir aqui nessa porta, que leva pro estoque da minha loja. Eu coloco a caixa na estante do estoque. Aí agora eu venho na estante da loja. E aí sim eu posso colocar os jogos que estavam na caixa. Por que eu não posso simplesmente pegar a caixa com os jogos que já estão na minha mão e simplesmente colocar na prateleira caçamba? Só que antes da gente realmente colocar os jogos aqui na prateleira, a gente tem que definir o preço de cada tipo de jogo. Então, por exemplo, o jogo de construção foi comprado a R$6,70. Tá falando que o preço médio é R$10. Então, eu vou vender a R$10. Que aí eu vou ter um lucro mais ou menos aí de R$3 por jogo. Aí agora sim a gente pode começar a colocar os jogos na prateleira. Os jogos de quebra-cabeça também foram comprados a R$6,70. E eles também normalmente são vendidos a R$10. Então, por isso, eu vou vender a R$900. Brincadeira, vou vender só por R$10 mesmo. É... Essa organização dos meus jogos na estante tá me dando muito toque. Mas eu não sei como reorganizar esses jogos. Então, vamos deixar assim mesmo. E agora, com a gente tendo pelo menos uma estante, uma quantidade boa de jogos, a gente pode finalmente abrir a nossa loja. Quer dizer, vamos tirar essa porcaria de carro da frente dela primeiro, né? Na verdade, como eu tinha falado pra vocês, como já deu 6 da tarde, a loja tá fechada. E só vai abrir no dia seguinte. Pra gente passar pro próximo dia, basta a gente vir aqui na porta e terminar o dia. Ah, mas que delícia. Primeiro dia de loja, eu já comecei com prejuízo de quase R$300. Maluco? Onde que tem um galinheiro numa cidade grande dessas? Opa, opa, opa. Volta pra nossa loja, que nós temos o nosso primeiro cliente. Ele pegou um jogo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou fazer na primeira venda. Vem, meu parceiro, vem. Vem comprar o seu joguinho. Aí, eu vou vender pra ele. E já ganhei 11 conto. Ih, o primeiro cliente também fez questão de deixar suas porqueiras no chão. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Mais uma cliente. Que isso, velho? Esse jogo é uma metralhadora de cliente. 200 caras entrando a cada segundo. Olha pra isso. Mais um cliente. Mais uma cliente. Pera, 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 moço. Pera aí, pera, pera aí. Calma que tá acontecendo muita coisa aqui. Mais uma venda. Mano, o que que tá acontecendo? A galera compra jogo aqui freneticamente. Olha pra isso. Mais uma venda. Não tem nem 30 segundos que eu abrir a minha loja. Já tá vindo mais um cara comprar um jogo. Ah, não, galera. Esse cara foi na prateleira, não comprou nada e tá indo embora. Isso mesmo. Dá o fora daqui, ô, seu pobre. Brincadeira, rapaziada. Ele não comprou nada porque a minha loja precisa de mais categorias de jogos. E é verdade, rapaziada. A gente pode comprar vários tipos de jogos diferentes pra nossa loja. Jogos de ação, jogos de esporte, jogos de simulador. De loja cheia de cliente porco que deixa lixo pra tudo quanto é lado. O importante é que a gente tá vendendo. E, meu Deus do céu, já tem lixo de novo? O que que é isso? Venda, venda e limpa lixo. Ô, moça. A senhora é uma porca, hein? Esse é o jogo mais rentável da história. Eu nunca vendi tanto num simulador de loja na minha vida. Olha pra isso. Praticamente todo mundo... Ah, não. Vai matar na cara. Ô, cocum de Notre Dame. Você não vai roubar minha loja, não. Olha, 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 olha. O povo sai embicudando um homem mesmo. Olha pro coitado desse ladrão. Tá com um sério problema de lordose. Olha, o bicho anda todo torto. Nem eu que fico sentado o dia inteiro nessa cadeira. Tô corcunda desse jeito. Olha que da hora, galera. Parece que essa cliente tá precisando de ajuda pra poder escolher um jogo. Por favor, me sugira um tipo de jogo que fortalecerá a minha mente. A gente tem vários tipos de jogos diferentes, como eu falei pra vocês. Ação, aventura, luta, plataforma. Um tipo de jogo pra fortalecer a mente, eu acho que seria quebra-cabeça. Eu sou um louco. Cala a boca! Eu amei esse jogo. Eu simplesmente amei. Olha pro tanto de cliente entrando na minha loja. Eu literalmente só tenho uma prateleirazinha mequetré com seis gatos pingados de jogo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o safado, olha o safado. Pare de cheirar a bunda da mulher. Safado. Olha pra essa fila de gente querendo comprar jogo meu. Seis da tarde e assim a gente encerra o primeiro dia da nossa loja. E olha pra prateleira, galera. Em apenas um dia, praticamente todos os jogos foram vendidos. Sobraram apenas três jogos. A gente pode terminar o nosso dia e já ir pro próximo. Mas eu acho que não vai dar a pena a gente começar o próximo dia com tão pouco jogo pra poder vender. Mas eu consegui acumular 302 reais. Então, o que eu pensei em fazer? Vamos entrar aqui no nosso senhor barro. Vamos vir aqui na loja do Adam de novo. E aí, monocelha? Tudo em cima ou só o teto? Eu pensei da gente comprar mais uma prateleira. Só que nós temos um problema, galera. Eu acho que o valor dos jogos aumentaram de preço. Tá, eu vou comprar 10 jogos de cada. Mentira, não vou não. Porque eu não tenho dinheiro pra isso. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou comprar só a prateleira. Vou colocar na carroceria do meu carro. E agora, eu vou dirigir pra uma outra loja aqui na cidade. Que tem outros tipos de jogos. Hector Game Shop. Sou muito mais camelô do Jag 3x10. Ó, até que a loja é bonitinha, hein? Eu vim pra cá pra ver se os jogos aqui são mais baratos. E realmente, então, galera. O jogo de ação tá custando 6 reais e 70 centavos. Eu vou comprar aqui, filho. Eu sou trouxa. Vou comprar só o jogo barato. Pronto. Torrei a minha grana comprando o jogo. Mas, pelo menos, foi o melhor custo-benefício que a gente conseguiu comprar os jogos mais baratos do mercado. Sou mão de vaca mesmo. Vamos colocar as caixas dentro da carroceria. Vamos estacionar na porta da minha loja. Eu sou um completo sem noção. Eu dei duas voltinhas com essa carniça de carro. O combustível só tá em 27%. Esse carro tá achando que é um Opala pra beber tanto assim, é? E, rapaziada, temos oficialmente uma segunda estante. Vamos colocar os jogos na estante? Não. Eu tenho que vir aqui na porcaria do estoque, colocar as caixas aqui, pra aí sim poder colocar os jogos. Opa, peraí. O jogo de ação eu comprei a 6 reais e 70 centavos. Como eu falei pra vocês, é o preço mais barato pra eu poder comprar um jogo. Mas parece que além da popularidade dos jogos de ação serem bem altas, o preço médio é de 12 reais. Mó, deu bom demais. Eu comprei barato e vou vender caro. Aí eu vi vantagem. E dá bem que jogo de ação é o jogo que eu comprei em maior quantidade. Rapaziada, olha a cacetada de jogos de ação que a gente tem pra vender. O pai vai entrar na grana agora, viu? Agora sim, a gente pode vir aqui na por... Não, não pode não. Tem que tirar essa carniça de novo da porra da minha loja. Agora sim, a gente pode fechar a loja. Ah, que maravilha. Eu fechei o segundo dia com prejuízo de 50 reais. Ô, mas é difícil ser empreendedor nesse país, viu? Ô, galinha gritante, viu? Mas hoje vai ser diferente, rapaziada. Hoje a gente sai no lucro. Quer dizer... Assim que aparecer um cliente, né? Será que essa lourona vai entrar na loja? Entra na loja, vai. Entra, minha parceira. Seja minha cliente, vai. Boa, lourona! Vem escolher um maravilhoso jogo de ação. Ela pegou um jogo de puzzle. Mas tudo bem, já tá vindo clientes que são clonadas. E a primeira cliente já conseguiu fazer bagunça, pelo amor de Deus. Porca do mato. Vamos vender o nosso primeiro jogo de ação a 12 reais. Agora tem que sair no lucro, pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá, olha quem vai entrar na nossa loja. Sempre cheirando a bunda dos outros. Nojento mesmo. Bom dia, senhor. Um prazer vender pro senhor um joguinho. Lá vem mais um cliente. Tô sentindo que hoje eu vou faturar, hein? Não aguento mais ter prejuízo com essas carniças de loja. Olha pra cacetada de clientes. E todas as morenas são clones uma das outras. Sai da minha loja, ô maluca. O que é o problema desses animais? Quando não é maluco, é ladrão cheirador de traseiro. Opa, mais um cliente precisando de ajuda. Ah, eu estou feliz que você tenha vindo até mim. Eu estou morrendo com a minha indecisão. Eu estou procurando por novos estilos de jogos. Talvez eu esteja com disposição para jogos de ação. Que categoria de jogo você poderia me recomendar? Ah, jogos de ação. Então uma parada muito interessante nesse jogo é que toda vez que a gente faz uma venda, a gente não só ganha dinheiro, mas a gente também ganha experiência. Com essa experiência, a gente pode comprar novas habilidades relacionadas ao veículo do nosso carro, ao nosso porte físico e até mesmo habilidades relacionadas à economia da nossa loja. Que na minha opinião é a mais importante. Então nesse momento eu tenho 156 pontos de experiência. Eu posso comprar uma habilidade que faz com que todos os preços dos jogos caiam em 5% ou fazer com que os clientes sejam mais ricos em 2%. Eu acho que vale a pena diminuir o preço dos jogos, né? Beleza, então a partir de agora, toda vez que a gente comprar um jogo, ele vai ser 5% mais barato. Nosso expediente fechou mais uma vez. Eu acho até que sobrou bastante jogos dessa vez. Então eu pensei em fazer o seguinte. Vou vir aqui na loja do Zé Monocelha e vou comprar só uma caixa de jogos. Aí eu venho aqui na loja do Sr. Monocelha 2 e também vou comprar só mais uma caixa de jogos. Caraca, a popularidade de jogos de ação tá em 60%. Amanhã todo mundo vai querer comprar esses jogos. E finalmente a gente termina um dia tendo lucro. Nós ganhamos 106 reais. Tudo isso graças aos benditos jogos de ação. Caraca, olha pro nome desse carro. Parceiro, me dá carona. Dá carona. Vai ficar com essa lataria véia também. Sou muito mais o meu jipão quadrado e todo buzuntado e barro. Ah, entrou na minha loja e vai embora de mão vazia. Se preocupe em voltar mais não, viu meu parceiro? Pode cliente assim, ó. Que compra as coisas. Lá vem o cheirabunda. Lá vem o cheirabunda. E você fica no chão, hein? Ou você... Você pode desaparecer sem mais nem menos. Ó o ladrão roubando o jogo. Tá roubando o jogo. Desgracento. Vai sumir com o meu jogo. Ele sumiu com o meu jogo. Caraca. Hoje nós limpamos a prateleira, hein? Não acredito que eu tô na minha terceira volta com essa lataria véia. Eu já vou ter que abastecer esse carro. Vamos pegar aqui a bomba do posto. Vamos chuchar aqui dentro. Pô, custou 11 reais só. Até que foi barato. Pra ser honesto, eu achei que ia ser bem mais caro. Caraca. O jogo de aventura tá sendo vendido a 6 reais e 30 centavos. Pô, vou comprar logo dois pacotão de jogo. Os melhores jogos de Playstation 5. Pelo menor preço. E que com certeza não são piratas. Eu acho que esse tanto de jogos é o suficiente pra amanhã. Então simbora fechar a loja. Com mais um dia de lucro, diga-se de passagem. Simbora. Mais um dia. Nós oficialmente temos 362 reais. Você sabe o que isso significa? Significa que a gente finalmente tem mais dinheiro do que a gente tinha quando a gente começou a nossa loja. Ou seja, o camelô do jegão 3x10 é oficialmente uma loja que dá lucro pra gente. E o dia nem acabou e a gente vai ganhar mais grana. Pô, ninguém quer comprar os jogos de aventura, não? O bagulho tá lotado na prateleira ainda. Ah, e a gente acumulou mais 162 pontos de XP. Ou seja, a gente pode comprar uma habilidade nova. Eu acho que eu vou diminuir mais ainda o preço dos jogos pra 7%. Eu já gastei o meu dinheiro do dia pra repor as prateleiras com alguns jogos. Vocês podem ver, tá lotado de jogo de ação porque ele tava super barato e é um dos que a gente consegue vender mais caro. E eu quero usar agora o dinheiro que sobrou pra focar em uma outra coisa. Eu tenho notado que muitos dos nossos clientes, quando entram na nossa loja, tem reclamado que falta decoração aqui dentro. Vamos entrar no Lamassal de novo. Porque bem no final da nossa rua, tem uma loja de decoração. Alô, chefia! Tô entrando, viu? Caraca! A entrada dessa loja tem até aqueles detectores de roubo. Tô ladrão não, amigão! E por que todos os vendedores desse jogo tem monocelha? Aqui, a gente pode comprar tudo quanto é tipo de decoração diferente pra nossa loja. A gente pode comprar uma cadeira, podemos comprar um vaso de planta, dá pra comprar lixo pros clientes porco. Mas o da hora mesmo... Uma estátua de urso. Mas é lógico que eu vou comprar uma. Eu vou comprar uma planta grande também, uma mesa pequena e duas cadeiras de café. Você só pode tá de brincadeira comigo. O meu combustível tá em 15%. Esse carro bebe mais que pinguço de bar. Eu honestamente não sei se eu tenho combustível suficiente ou dinheiro suficiente pra chegar no posto de gasolina. 12%. 11%. Vai, 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 acelera. 10%. Nós vamos chegar, nós vamos chegar. Nossa, velho, eu vou ter que torrar o resto da minha grana com combustível pra carro. Você tá de brincadeira? 8 reais na conta. Nossa, você tá muito pobre. Pô, mas pelo menos agora a gente tem uma estátua de urso na porta da nossa loja. Pra que colocar mesa e cadeira numa loja de jogos? Eu não faço a menor ideia. O vasinho de planta pelo menos faz sentido. É capaz esse urso assustar a clientela. Precisa de mais decoração? Você tá de brincadeira comigo? Nós já temos uma bitela de um urso bem aqui na porta? Quem precisa de mais decoração além de uma bitela de urso? Olá, estou interessado num tipo de jogo que simula algo. Que tipo de jogo eu deveria escolher? Simulação. Tá difícil, viu? Vocês não vão acreditar. Eu acabei de pagar 5 reais e 90 pelos jogos de aventura. E o preço médio deles nesse momento tá 14 reais. Eu vou ter um lucro absurdo com esses jogos. E esse foi o camelô do jegão. Achei esse joguinho bem da hora. É verdade que no começo ele é mais devagar. É mais difícil de você conseguir dinheiro. Mas eu acho que se você pesquisar bem os valores dos jogos. E sempre buscar comprar os mais baratos. E à medida que você for destravando skills que facilitam o seu jogo. A sua loja vai ficar cada... Desgraçando, eu tô terminando meu vídeo. A sua loja vai ficar cada vez mais rentável. Ou seja, você vai cada vez ganhando mais e mais dinheiro. Por exemplo, agora eu tenho XP o suficiente pra comprar a skill. Que os clientes vão ficar 2% mais ricos. Ou seja, agora eles vão ter condições de comprar os jogos mais caros. Como por exemplo, de aventura que tá custando 14 reais. E assim, a gente vai ficando cada vez mais e mais rico. Então não perca tempo. Venha pro camelô do jegão 3x10. Você também. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê seu like. Passa uma licença. Eu vou ali jogar o meu GTA 6. Que eu acabei de comprar no camelô aqui da esquina por apenas 15 reais. E que o vendedor me jurou que realmente é o GTA 6. Falou rapaziada. Tchau pra vocês.